Bom dia Leste e Nordeste, tobe o som! Na hora boa, na hora do almoço, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora Jequitio, Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na pelinha o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG! Vem, 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 ó! Tem tudo aqui no BG! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, vem comigo! Terça-feira, 13 de junho de 2023, senhoras e senhores, navegantes dessa nave Balanço Geral pra quem é de fora de GV, insta-salientar! Hoje é feriado municipal, que em Valadares, é, 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 é! Mas nós estamos ao vivaço aqui no Balanço Geral! O BG já está no ar, com imagens ao vivo das lentes dele, o Wellington Cunha, meu carinhosamente chamado Lírio dos Vales mostrando a BR-116 e ao fundo, que quadro bonito, hein, Lamonnier! Ó, o Wellington Cunha, se ele tiver feito de propósito, pode colocar uma estrelinha pra ele aí, viu, diretor? Colocou a bandeira do Brasil em evidência, ordem e progresso, a pedra negra, um pedaço ali da 116, ele colocou, quase que ele mostra até a baixada nossa lá da TV Leste, ó! Ele mandou bem demais! Alô, Cunha! Meu amigo querido, viva o Santa Rita, né, Cunha? Viva o Wellington Cunha! Imagem sensacional aí da 116, conhecida como Rio Bahia, mas é rodovia Santos Dumont! Bom, daí quem desce na imagem do Wellington Cunha, segue sentido Caratinga, vai sair lá na Zona da Mata, Rio de Janeiro, lá no entroncamento que sai em Manhuaçu, depois no Espírito Santo, e quem sobe aí na imagem dele, vai sentido Teóflotone, Bahia, Sul da Bahia e por aí vai! Viva essa rodovia que transporta o progresso! Dizem, dizem que já está em franca duplicação, viu, Lamonier? É, breve, breve teremos mais um aponte ali, ó! Ô, Glória! A região da Ibituruna agradece, né? Obrigado, Cunha! Tá no ALBG, tem imagens da Câmara da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando o bairro Vila Bretas! E é nesse momento que eu pego a caneta pra perguntar ao diretor, essas nuvens, diretor, que ontem estavam trazendo o amor para o dia dos namorados, depois do dia dos namorados, essa nuvem significa o quê? Tá desfazendo por causa do sol! É o amor que acabou, né, diretor? Acabou! É, amor é só dia 2 de junho, diretor! É, agora, diz o Gustavo País que hoje é dia dos solteiros, ontem foi dia dos namorados, você que pensa! Hoje é dia de correr atrás, meu amigo, para pagar os piques que gastou ontem! Lamonier foi visto lá no Esplanadinha comendo pastel com caldo de cana! 33 graus de temperatura! Eu estou feliz nessa abertura falando de dia dos namorados de ontem, né? Que eu vi os comércios aqui em Valadares, restaurantes, bares, lotados, com filas! Eu fiquei feliz demais, né? O povo, depois daquele advento de pandemia, a gente criou coragem de ir pra rua, ser mais romântico, aproveitar a vida, eu fiquei super feliz! Humidade relativa do avari é entre 40% e 99%! Vem comigo que tem informação no ar, ó! E o balaio tá cheio, como sempre! 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 E o balaio tá cheio, como sempre!